Vamos lá! Eu balei pra ela e falo pra você Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá! Eu vou te esperar no bar Bebe oito, bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá! Eu vou te esperar no bar Se o guarda te lutou, se a mulher te deixou Bora tomar uma, oi! Se o time não ganhou, se perdeu ou empatou Bora tomar uma, oi! O cartão te bloqueou Bora tomar uma, se a chuva já chegou Tá com frio, eu vou calor Bora tomar uma, ei! Bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá! Eu vou te esperar no bar Bebe oito, bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá, eu vou te esperar no bar Se a família cresceu, mais um menino nasceu Bora tomar uma, o aumento recebeu O emprego que tu perdeu Bora tomar uma, se não tá fazendo nada Com essa preguiça danada Bora tomar uma, tá querendo um nhanhá E a mulher quer brigar Eu vou te esperar no bar Bebe oito, bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá! Eu vou te esperar no bar Bebe oito, bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida! Tô descendo pra lá, eu vou te esperar no bar E eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Oi! Rapaz!